Oi pessoal, eu sou a doutora Juliana Machado, sou farmacêutica, assistente técnica e comercial do Active Folate, que é este produto que eu vim apresentar para vocês hoje. Na verdade, o que acontece no nosso organismo? Quando a gente toma a pílula anticoncepcional, acaba depletando muito, baixando muito nossos níveis de ácido fólico e de metilfolato. Então é muito importante que essa suplementação seja feita para todas as mulheres que fazem o uso da pílula anticoncepcional. Muitos estudos hoje têm relacionado a questão dos níveis baixos de metilfolato com a formação de trombos, o tromboembolismo. O Active Folate foi desenvolvido por um médico muito conceituado aqui em São Paulo e em todo o Brasil e a formulação dele foi feita de acordo com resultados de exames de rastreamento metabólico. Então ele é específico na suplementação do metilfolato na metilação. Hoje a metilação está sendo muito vista nos consultórios de medicina preventiva. Então é um produto que hoje vem com muita força no mercado. A Tavi, nossa parceira, está tendo o Active Folate para a venda. Para você mulher que toma o anticoncepcional e que faz o uso há muito tempo do contraceptivo oral, ele tem esse efeito adverso que é a degradação do metilfolato. O metilfolato é importante no nosso corpo para toda a manutenção de todas as células. E se o estrógeno em si, sintético, ele degrada esses níveis de metilfolato causando várias consequências para o nosso organismo, não só o tromboembolismo. Então, mas assim, muitos estudos vêm relacionando o tromboembolismo causado pelos anticoncepcionais, a trombose, devido à falta do metilfolato. O Active Folate, ele tem na composição dele metilfolato, metilcobalamina e piridoxal 5-fosfato, que não é nada mais nada menos do que a vitamina B9, vitamina B6 e vitamina B12 nas formas mais bioativas, mais biodisponíveis para o seu corpo. Então, se você tem algum fator que interfira nessa absorção dessas vitaminas na sua alimentação, é muito importante você suplementar com as formas ativas dessas vitaminas. É uma formulação que ela já vem sinergicamente atuando no organismo, com as dosagens todas prontas para atingir a deficiência de metilfolato, para que evite os efeitos adversos dessa deficiência de metilfolato. Ele é muito usado por gestantes, por pessoas que querem engravidar também, não só para pessoas que tomam os contraceptivos orais. Você que é paciente, consulte sempre seu médico, seu nutricionista ou seu farmacêutico de confiança. Você que é médico, dá uma ligadinha para a Nelise aqui na TAV, que ela vai poder responder todas as dúvidas que você tiver em relação ao Active Folate. Estamos à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima!